Eu quero cumprimentar o deputado Zé Silva pela relatoria do projeto 735 no ano passado, mas tivemos o veto quase integral do presidente da República, onde o presidente da República não prioriza a agricultura familiar brasileira. Nós retomamos esse debate este ano, porque a pandemia continua, a crise sanitária continua, além de estiagem em várias regiões do país, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, comprometendo parte da produção agrícola familiar no país. Por isso, continua sendo emergencial medidas e políticas públicas para a agricultura familiar. Nós estamos discutindo aqui R$ 2.500 de fomento para a produção agrícola. Nós estamos discutindo aqui financiamento até R$ 10.000. Nós estamos discutindo aqui renegociação das dívidas. E quando se discute renegociação das dívidas, quando tem pauta aqui no Congresso que vai renegociar ou perdoar dívidas desde a década de 90 para os ruralistas, nós não podemos contribuir com os agricultores familiares de ter financiamento até R$ 10.000, R$ 2.500 para fomento da produção de alimento, R$ 6.000 para a produção de alimento para as políticas públicas em forma de compra, de programa de aquisição de alimento. Então, eu acho que os deputados aqui da Comissão de Agricultura certamente acompanham o dia a dia da agricultura brasileira, do agronegócio, da agricultura familiar. E todos nós sabemos que uma das bases fundamentais da produção de alimento que vai na mesa do povo brasileiro tem origem na agricultura familiar. Aí é aproximadamente 70%. Portanto, se esse setor não é incentivado e apoiado, fomentado com políticas públicas, a inflação dos alimentos está ali no supermercado. É visível. É só pegar o carrinho e entrar no supermercado para ver os produtos e os preços deles. Portanto, fomentar a agricultura familiar é fortalecer esse setor produtivo fundamental para a soberania e segurança alimentar e dar resposta à situação de pobreza e de miséria com políticas públicas para atender esses setores. Então, por isso, senhor presidente, eu quero cumprimentar o deputado Zé Silva, que dialoga com todos os deputados aqui pela sua história, sua liderança e articulação. Eu acredito que nós podemos, entre duas semanas ou três, nós vermos aprovado aqui na Câmara dos Deputados o projeto 823, Fortalecer a Agricultura Familiar Brasileira.